Olá, eu sou Hanna Yária e esse é o Volta ao Mundo em 60 Segundos. Saiba agora o que foi destaque internacional na última semana. Os candidatos à presidência dos Estados Unidos participaram de entrevistas em emissoras distintas, simultaneamente, na última quinta-feira. Foi a alternativa encontrada depois que o segundo debate foi cancelado. Trump disse estar pronto para assinar o segundo pacote de estímulo econômico para combater a Covid-19. Creditou o atraso do socorro a democrata Nancy Pelosi, presidente da Câmara. Já Joe Biden estuda ampliar o quadro de juízes da Suprema Corte. Há mais de um século, o tribunal é composto por nove juízes. Ainda nos Estados Unidos, a Suprema Corte permitiu que o governo Trump finalize o censo de 2020 antes de 31 de outubro. O prazo havia sido definido pelo Congresso. O recenseamento é realizado no país a cada 10 anos, desde 1790. O resultado determina a distribuição de cadeiras no Congresso e quanto cada estado receberá dos bilhões de dólares do orçamento. O Conselho de Ministros da Espanha aprovou na terça-feira decreto que proíbe a diferença salarial entre homens e mulheres no país. As empresas terão seis meses para se adaptar às regras. Multas chegam a 187 mil euros. Obrigada por assistir esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça, semana que vem a gente está de volta. Tchau!